E aí é a história da imprensa. O que fariam essas pessoas fanáticos, fanáticos, pelo presidente Jair Bolsonaro, o que fariam essas pessoas se elas tivessem uma arma na mão? Roda aí pra gente ver, Edu, por favor. Vamos ver esse vídeo que aconteceu em Brasília hoje, tá? Os dois foram hoje. Os dois casos que eu vou mostrar pra vocês aconteceram hoje lá em Brasília. A gente tá aqui com a sua família, a gente tá aqui com a sua família. A gente tá aqui com a sua família, ô cusão. A gente tá aqui com a sua família, ô seu bosta. Você tá fazendo o que aqui? Tá trabalhando por quê? Lixo, lixo, tudo lixo. Vocês estão tudo lixo, ó. Não temos medo de vocês não. O que vocês querem é dinheiro do governo, mas não vão receber, ó. Nós não temos medo de vocês não, ó. É tudo lixo. Divulga a verdade, divulga a verdade. Vocês estão manipulando. Vocês estão se fudendo. Vocês estão se fudendo, seus otários. Divulga a verdade, divulga a verdade. Sabe o que tá acontecendo? Essas pessoas estão ficando desesperadas. Porque elas estão vendo o castelo que elas construíram ruir. Elas estão ficando sem argumento. Elas estão ficando isoladas sozinhas. Estão ficando mais radicais. Inflamadas pelo presidente. Porque é só esse pessoal que ele tem pra defender ele. O resto, o mundo, tá contra ele. E nós queremos dizer pro senhor, presidente, para que a SECOM faça uma propaganda melhor do senhor, uma propaganda massiva. Pois lá no exterior, o senhor não está sendo bem visto. Eu tenho uma mídia lá... Tem pressa mundial aí de esquerda. É de esquerda, né? Escreve só que muitos avusam, né? Mas nós estamos sentindo que a SECOM... A mídia é essa daqui, ó. A mídia é essa aqui. Mas nós estamos sentindo que a SECOM, ela tá muito devagar. Tá bom, presidente? Viu? O mundo enxerga nele uma ameaça. A saúde, a economia, a segurança, a tudo dos brasileiros. E o que fariam essas pessoas se elas estivessem armadas, eu te pergunto? Jura que a gente quer dar arma para as pessoas se defenderem? Nós temos o outro do cercadinho, Edu? Vamos mostrar. Outro pessoal também. Porque é bacana, né? É bacana meter o pau na imprensa. É legal xingar jornalista. Não é verdade? Lixo! Comunistas! Comunistas! Eu não sei como vocês conseguem ouvir isso aí. Como vocês conseguem educar por essa mídia que está acabando feia dos consulados? Vocês não representam a população brasileira. Mídia conquista, comprada, cambada de safada. Vocês, por que você, por que elas querem mostrar a realidade? Piraram ou não piraram? Eles estão desesperados. E eles estão cada vez mais radicais. E felizmente, vocês me contaram aqui, meus queridos, muito obrigada. Porque aqui é uma troca, troca de ideias, troca de informação. Vocês me avisaram e eu vim aqui procurar, olha aqui, olha. Falta de segurança faz jornalistas do Grupo Globo deixarem plantão no Alvorada. A decisão foi comunicada ao GSI, lá do Heleno. A falta de segurança para seus jornalistas na saída do Palácio do Alvorada... Lá, daí do lado desse cercadinho, aquele que já xingou jornalista, já mandou calar a boca. Esse pessoal que a gente sempre falou. Por que que eles continuam aí? Saiam daí. Dêem seu respeito. Não interessa se ali é fonte de porquê o presidente chega e fala um monte de bobagem. E isso é notícia para a gente, jornalista. Só que tudo tem limite. A falta de respeito nem tem limite. Assim, eu quero dizer. Não pode existir. A falta de segurança para seus jornalistas fez o Grupo Globo decidir que seus profissionais não mais farão plantão naquele lugar. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são levados a ficar lado a lado com os jornalistas, nada é à toa, apenas com uma grade entre os dois grupos, tem insultado de forma cada vez mais agressiva os profissionais de imprensa. Como a animosidade dos militantes tem sido crescente e sem que haja providências por parte das autoridades para proteger os jornalistas, muito pelo contrário, digo eu, o vice-presidente do Grupo Globo comunicou tal, 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 que vai deixar de cobrir. E o mesmo aconteceu com o jornal Folha de São Paulo, que também anunciou hoje que a Folha de São Paulo fez um anúncio também muito parecido com esse da Globo, e esse da Globo é a Globo, é o G1, é a Globo News, né? E a Folha suspende temporariamente cobertura na Alvorada por falta de segurança. Apoiadores de Bolsonaro hostilizam jornalistas, hostilizaram hoje de novo, numa prática que tem sido recorrente na porta da residência oficial. Parabéns pra vocês, demorou. Parabéns pra vocês. Parabéns pra vocês. É aquela velha história de não dar holofote pra maluco. Deixa falando sozinho, cada vez mais. Ignorar, cada vez mais. É a nossa saída. É a nossa saída. Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho pra você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like pra mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.